E aí o Flamengo, Flamengo, eu vou falar do Bruno Henrique, vocês sabem que o Bruno Henrique foi parado numa blitz, ok? Lá no Rio de Janeiro, aí pediu pra fazer o teste do Bafinho, né? Ele não fez o teste do Bafinho, ok, é um direito que assiste a ele, mas eu sou assim, se eu não devo, eu não temo, tá? Não vem com essa, ah, mas isso eu não sou obrigado, eu não vou fazer. Meu amigo, se você não deve, você não faz. Se você não deve, você então, por que não vai fazer, se você não deve? Ainda mais na noite, na night, né? É, voltando na night, ele tá se recuperando de um problemazinho físico, né? Mas tá nas noites aí. Ah, com certeza. Ah, me desculpa, vai dizer que ele não entornou? Pode não estar bem, mas do clima pelas tabelas, mas ele entornou uma baguaça, é lógico. Ah, não vem aí dizer, passar panos limpos, dizer que ele tá de folga, a vida particular dele, ele é um atleta de futebol. Se quer ser um atleta, tem regras e normas pra seguir. Se quer vida na noite, quer gadanhar, gadanhar, então sai do futebol, vai jogar peteca, vai vender geladinho na praia, vai ser surfista, vai fazer sei lá o quê. É um atleta, tem que se resguardar disso. E um atleta de um clube que está em evidência no momento, por enquanto, está em evidência. E é um atleta que também tem evidência com relação, digamos, até com crianças, né? Crianças aí que são torcedores do Flamengo, olham pra Bruno Henrique e se identificam também, assim como olham pra Gabigol. E um camarada faz um negócio desse. Minha amiga, se você não deve, faça o teste, que eu repito de novo, eu faço de novo, pronto, faça o teste. Mas o problema não foi esse. O problema é que... Bruno Henrique é outro patamar. Bruno Henrique é outro patamar, né? Não, não é o Flamengo, não. Bruno Henrique que é outro patamar. A CNH, a carteira dele de habilitação que ele apresentou, a polícia olha pra cá, olha pra lá, e digita, e liga, e bate foto, manda pro zap e tal. Então, resumindo, não existe no sistema a CNH dele. É outro patamar, né? Camarada, recuso o teste do bafômetro. Com certeza ele tava chapado, não bêbado, de cair pra essa tabela. Mas bebeu, passou daquele teorzinho, é considerado teor alcoólico fora do normal. Bêbado, é. O bêbado não precisa tá caindo pelas tabelas, babando, pra dizer que tá bêbado. Ok? Então, se ele não fez culpa, com certeza, na night, passeando, ele vai tomar só suquinho, água de coco, me poupe, né? Só quem acredita em Papai Noel, duende e cinderela, quem vai acreditar numa história mal contada dessa? E a CNH, secafedeu-se, não existe no sistema. Aí o que acontece? A perícia reteve a documentação dele, e vai analisar pra saber se é verdadeiro ou falso. A princípio, se não existe, então é falso. Ah, não tem meios termos pra lá. Não me vem com meios termos, não. Vai dizer que o sistema do DETRAN tem erro, não sei o que, de Rio, de São Paulo, Brasil, papapá, papapá. Não, hoje em dia não, tá? Então não vem com essa charopada aí de mimimi. É coisa típica de torcedor do Flamengo, que acha que tudo que é feito pelo Flamengo também é certo. Também é assim, gente. Eu vi os comentários, muitos flamenguistas, até adotando postura, contra uma situação. Ser torcedor é uma coisa. Agora, ser conivente com coisas erradas é outra completamente diferente, independente de time. Se Bruno Henrique não fez traje do Boa Fôbito, com certeza o teor de alcoólico dele era alto. Com certeza. Entrega uma carteira e não consiste em sistema nenhum, com certeza. Essa carteira aí é falsificada, é fria. Se ele tem a ciência ou não, aí o problema da polícia civil que vai investigar. Porque às vezes as pessoas não têm tempo. A gente entrega às vezes as coisas para despachantes, para resolver pela gente. A gente não tem tempo tomado. E a gente não sabe o que acontece também nos bastidores. Você está pagando por uma situação que não se sabe o que acontece por baixo dos bastidores. E às vezes a pessoa pode estar sendo até mal lograda, sem saber da situação real. Mas é problema da polícia. Bom, então com isso, foi na madrugada deste sábado. Ele prestou depoimento, foi multado e foi liberado. Mas teve que vir outra pessoa para dirigir o carro. Porque ele oficialmente não tem carteira de habilitação. Caso esse crime dessa CNH fraudulenta, macambruza, meio esquisita, ou essa carteira de outro patamar, a pena é de seis meses de reclusão. E o jogador vai se apresentar no NIL normalmente. Vai ficar preso? Claro que não. Eu nunca vi ninguém preso porque a CNH estava falsa. Porque ele pode ficar sem dirigir, sem prestar exame. Aquela baboseira de lei que existe. E às vezes a lei só existe para quem tem pouco dinheiro, que é pouco conhecida. E quando a pessoa é muito conhecida, aí mesmo que a lei até finge que nem existiu essas situações. Vão dizer que o erro foi do DETRAN, vão dizer que isso, que desculpa, Bruno Henrique e tal. Vai ser assim, né? As coisas no Brasil é meio esquisita mesmo para algumas situações que a gente vê com certas pessoas. Mas a lei tem que ser cega para todas. Deve, tem que pagar. Não deve nada, tem que liberar. Não importa a pessoa. Bom, a Blitz foi a chamada Blitz da Lei Seca. Madrugada este sábado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, né? Bem, a carteira de habitação é ideal de São Paulo, mas não consta no sistema de informática do DETRAN no Rio. E a perícia, segura a carteira, vai verificar a veracidade, né? Ou se houve um erro no banco de dados, o que eu acho muito improvável. Eu não sou perito, não analisei nada. Que tem gente que depois vem no comentário e diz, aí, você é perito e tal. Amigo, é difícil acontecer essas coisas, ok? Tem caroço nesse angú. A verdade é, tá? Bom, o delegado aí, o senhor Jimiton Lages, titulado 16ª DP, onde foi registrado o caso, diz que caso seja comprovada essa falsidade, documento, ele pode ser indiciado pelo uso de documento falso, né? E o crime prevê pena de reclusão até seis meses, né? E no Flamengo, o caso foi entregue ao vício de futebol aí, né? Que vai se pronunciar após o jogo, no sábado à tarde, contra a Cabofriense. Mas, o Flamengo, o que ele vai fazer? Ah, isso daí não é de ordem, ordem criminal do Flamengo. É problema do deprano, da polícia civil, polícia federal, polícia militar, polícia do Mercadinho, guarda municipal, segurança do shopping. É problema dele, não é problema do vice-presidente. Agora, se vão penalizar ele por alguma exposição indevida da imagem dele, que representa o Flamengo, é problema dele também. Mas daí, não vai dar em nada. Pro Bruno Henrique não vai dar em nada. Se tiver multa, paga, dinheiro tem. Então, é aquela sensação de que a lei foi cumprida, mas a impunidade continua, né? Bom, segundo a delegacia, em consulta no sistema InfoSeg, não se localizou essa habilitação dele. Está em outro patamar essa habilitação. Outro patamar. Entretanto, na delegacia, ele apresentou uma carteira nacional de habilitação. O jogador prestou depoimento. A carteira prendida vai ser levada para a perícia do Instituto Carlos Évoli para passar por uma minúcia para saber se a carteira do Bruno Henrique realmente é de outro patamar. E para saber em que patamar ele vai ficar, né? E se tiver que ser penalizado, tem que ser penalizado, sim, sim. Ou independente se é Bruno Henrique, se é Flávio Henrique, se é Luiz Henrique, se é do time A, que está na série A, se é do time B, que está na série Z. Não importa. Lei tem que ser cumprida. Opinião minha. No Face Face do Bafômito, já tem coisa aí. Já tem. Aí diz, ah, mas aí poderia cheirar para ver se tem. Mas, às vezes, a pessoa não pode estar exalando muito cheiro de álcool, nem estar cambaleando, para estar acima do limite normal do teor alcoólico. Deu para entender isso, pessoal? Ou quer que desenhe? Quer que desenhe? Às vezes, a pessoa ingere até, dependendo do tipo do bombom que tem a licor, pode passar por um sistema de bafômito e acusar, vai depender do teor de álcool, tem aquele licor, mas a pessoa não está bêbada, não está caindo para esta tabela. Mas, oficialmente, pelo Código de Lei do Trânsito, está considerada alterada o seu teor alcoólico, no sangue. Coisa tem, é lógico. Aí não vai passar a noite tomando suco, de jeito nenhum. E a carteira? Ai, 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 essa carteira de outro patamar, né? Eita, Flamengo. Não, o Flamengo não tem nada a ver com isso, não. Quando eu falo Flamengo, o Bruno Henrique, eita, Bruno Henrique. Porque ele poderia estar até no Santos, outro lugar, e fazer a mesma coisa também. Eita, mas às vezes as coisas, quando o que aconteceu é assim, de que a pouco, não sei o que, de que a pouco parece não sei o que, de que a pouco, e não sei o que. Bom, está aí, né? Bruno Henrique. Aí, né? Ah, Bruno Henrique. Está aí, ó. Talvez uma carteira falsa. Bebeu e não quis fazer teste do bafômetro. Mas está aí, né? Aí vira ídolo, vira isso. A notícia para essa aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Tchau, tchau!